Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Axa e hoje eu vim contar uma história super, super divertida. Eu espero que vocês gostem bastante. E o nome da história é a cabra, o cabrito e o lobo. Então, vamos ouvir essa história? Vamos lá! Era uma vez a mamãe cabra e o seu filho cabritinho. O nome do cabritinho era Fred e o nome da cabra era Bela. Isso mesmo! Bela sempre gostava de ir ao mercado e seu filhinho ficava em casa, cuidando da casa. Aí, um certo dia, ela ficou sabendo que na floresta onde eles moravam tinha um lobo. Isso mesmo! Para aquela floresta tinha se mudado um lobo que era muito, muito, muito malvado. Todas as suas amigas cabras disseram para ela que ele era malvado e ficava uivando perto da casa delas. A dona cabra ficou muito preocupada, né? Falou, e agora? Eu vou deixar meu filho sozinho em casa para fazer compras lá no mercado? E se esse lobo mal aparecer lá em casa e quiser comer meu filho, e o que eu vou fazer? Ai, ai, ai! Aí, a dona cabra ficou pensando, ficou pensando e pensando o que ela ia fazer para aquele lobo mal não pegar seu filho e comer ele, né? Aí, ela teve uma ideia. Como ela sempre ia no mercado, ela disse para o filhinho dela que ela falaria uma palavra secreta. Isso mesmo! Um segredo, uma palavra que era segredo só para ela e para o seu filhinho cabritinho. E a palavra era assim, não tem nenhum lobo aqui! Isso mesmo! Aí, ela disse que quando ela saísse para ir ao mercado e quando ela voltasse e batesse na porta, ela tinha que falar essa palavra. Não tem nenhum lobo aqui! Podia abrir a porta porque era a mamãe que estava lá. Então, ficou assim. Aí, um certo dia de manhã, a mamãe foi fazer compras lá no mercado. Comprar as coisas que o filhinho dela gostava, como banana, maçã, alface, arroz e feijão. Aí, ela falou assim para o filhinho. Filhinho, eu vou lá no mercado fazer compras. Lembre-se, quando eu bater na porta e falar não tem nenhum lobo aqui, você pode abrir. Aí, o filhinho, que era muito obediente à mamãe e muito educado, falou. Tá bom, mamãe, eu não vou abrir. Só quando eu falar não tem nenhum lobo aqui. E assim, a mamãe foi para o mercado. Foi lá fazer compras para ela e para o filhinho. Mas, tinha uma coisa. O lobo, que era muito malvado, já estava lá pertinho da casa deles. E o lobo ouviu tudo que a mamãe falou. Aquela palavra que era segredo, não tem nenhum lobo aqui. É, ele ouviu e falou assim. Ha, ha, ela acha que vai me enganar? Eu vou entrar na casa, sim. Vou falar essas palavras para o filhinho dela e ele vai abrir a porta para mim. E foi isso que o lobo fez. O pobre coitadinho do cabrito estava lá na casa. E aí, o lobo malbateu na porta. Toque, toque, toque. Aí, o cabrito perguntou. Quem é? Aí, o lobo respondeu. Sou eu, filhinho, a mamãe. Aí, o cabrito ficou desconfiado, né? E falou assim. Então, fale a palavra que é o nosso segredo. O lobo, que era esperto, falou. Não tem nenhum lobo aqui. Mas, o cabritinho, que era muito inteligente, achou a voz um pouco esquisita. Não parecia a voz da mamãe. Aí, ele falou assim. Então, peraí. Eu vou abrir a porta só um pouquinho. Coloca a sua pata aqui para me ver se é igual a da minha mãe. Aí, o lobo teve que colocar. Ele colocou a pata lá dentro da casinha. O cabritinho olhou e falou assim. Essa pata está muito peluda. É diferente. A patinha da minha mãe é branquinha. E a sua é escura. É verde. Você não é a minha mamãe. E o lobo ficou nervoso. Falou, claro que eu sou sua mamãe. Eu já falei a palavra que era segredo. Não tem nenhum lobo aqui. Aí, o cabritinho falou. Tá bom. Então, coloque a sua boca aqui para mim ver. Quando o lobo colocou, o cabrito viu aqueles dentes bem grandões. Aí, o cabrito se assustou e deu um grito. E falou. Ah! Você não é minha mamãe. Você é o lobo. E fechou a porta bem forte. O lobo ficou com muita raiva. Muita raiva. E ficou batendo na porta. E falando para o cabritinho abrir. Para o cabritinho abrir. E bem na hora, a mamãe chegou. A mamãe cabra chegou e viu. E falou assim para o seu lobo. Pode sair daqui, seu lobo. Pode sair. Ela pegou as suas sacolas de compra. Pegou os seus tomatinhos. E começou a jogar no lobo. O lobo, que ficou com medo da dona cabra. Saiu correndo. E nunca mais voltou para aquela floresta. E nunca mais comeu nenhum cabritinho. E o cabritinho foi muito inteligente. E foi obediente à mamãe. Como ele não abriu a porta. O lobo não pôde fazer mal para ele. Nós temos que ser obedientes ao papai e à mamãe. Não é mesmo? Esse é o final da história, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Da história do cabrito. Da cabra. E do lobo. Eu espero vocês no próximo vídeo de história ou de música. Um grande beijo no coração. E tchau, tchau.